Hoje eu vou mostrar algo pra vocês inédito, que eu não falei, eu falei no vídeo lá, que eu fui na loja da Bajaj e também não dei mais detalhes, mas eu vou mostrar já pra vocês. Concessionária Nilvia Bahia tá enganando os consumidores, estão pegando dinheiro da moto e nem sequer tem a nota fiscal ou a moto, kkk. Cara, então, chegamos num ponto que eu queria comentar com vocês sobre. Por quê? A Bajaj, ela tem feito um trampo muito top aqui no Brasil, tem feito um trampo muito top. Após venda, é lógico, tem pessoas que estão insatisfeitas com algumas abordagens que a marca tá fazendo, isso é normal, né? A gente, nem todo mundo, ninguém consegue agradar todo mundo, sempre vai ter que agradar alguns e desagradar outros. Mas, o que acontece? A gente tem que parar pra pensar que a marca, num contexto geral, ela tá fazendo um excelente trabalho. Não tem como falar o contrário, né? Assim como Honda também tem suas peculiaridades e Yamaha também tem suas peculiaridades. Essa é a minha versão de mercado isenta de emoção, entendeu? Posso falar pra vocês que quando eu comento sobre, eu tento deixar qualquer emoção de fora. Agora, tanto que quando eu falo de Honda, tanto que eu falo de Yamaha, porque não adianta a gente falar de uma conduta de uma marca influenciada por emoções, como algumas pessoas falam da Yamaha, falam que a Yamaha tá morta, falam que a Yamaha vai isso, vai aquilo, sendo que os números, através dos tempos, apontam totalmente o contrário, em questão de placamento, crescimento de empresa, ganho de mercado, enfim, mas, de todo jeito, né? Isso é pauta pra outro vídeo. Mas, o que eu queria dizer pra vocês é em relação justamente nisso, tá? Eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês que eu não mostrei até agora em nenhum vídeo aqui no YouTube, tá? Eu não mostrei em nenhum vídeo no YouTube, porque até então não tinha o porquê eu mostrar. Mas, eu vou mostrar pra vocês agora, porque a gente tá falando mais a respeito, né? Então, olha só pra vocês aqui, que engraçado. Meu sonho foi comigo dia 13, na loja, inclusive eu postei vídeo dia 15, que foi no domingo, 13 foi sexta-feira. Então, quando eu subi o vídeo, quando eu fui lá na loja conhecer, a gente nem tinha a intenção de comprar mesmo. Ele falou pra mim, ah, eu quero comprar, tudo mais. Tanto que eu até comentei no vídeo, né? Ah, meu sonho tá querendo comprar uma moto, que ele queria ver uma Lander e tudo mais. Por quê? Ele queria realmente comprar uma moto, só que ele, por ser rondeiro, ele não levou muita fé na moto, até ele ver. Então, quando ele bateu o olho na Dominar 400, ele falou pra mim, cara, foi uma coisa assim que eu não podia deixar passar. Então, ele tinha grana, ele foi lá e comprou, e tá super feliz com a moto. Ele foi jogar bola domingo, foi jogar futebol domingo, ele falou que a galera nunca tinha visto aquela moto na vida. E é mesmo, cara, cidade interior, quando chega a coisa novidade, você já viu, né? Então, chama muita atenção, a moto é grande, a moto é bonita, não grande, assim, mas a moto é boa, a moto é bonita. Ela é grande ali dentro da sua proposta, né? E é uma moto que chama muita atenção. E quando ele chegou lá pra jogar futebol, todo mundo perguntou, nossa, que marca que é essa? Que moto que é essa? Pá, quanto você pagou? E a galera já ficou doida, você entendeu? Já ficou doida. Inclusive, o Márcio, ele tá atendendo muita gente agora de fora do estado. E eu recebi uma mensagem hoje de um inscrito que ele falou assim, Márcio, eu criei coragem, fui lá e comprei a minha Dominar, depois que eu vi o teu vídeo com o teu sogro que ele foi buscar. Então, o que acontece? A Dominar aconteceu, a Bajaja aqui no Brasil, ela tá fazendo um trampo da hora, mas tem uma determinada loja, entendeu? Que eu não vou citar aqui o nome, mas é na região nordeste do país, que tá pisando um pouco na bola, tá? As outras lojas tiveram alguns tipos de problemas, mas essa tá pisando um pouco na bola. A gente tá procurando uma solução interna. Hoje, eu junto com o tio Montanha, a gente já tá resolvendo, porque é isso que a gente quer fazer, a gente não quer criar lar de nada, a gente tá buscando uma solução de uma forma pacífica. Mas querendo ou não, os clientes que compraram através dessa determinada loja estão sofrendo muito com essa... É um descaso, literalmente. Eu vou mostrar pra vocês como fica mais latente esse descaso. Olha isso daqui. Eu tô mostrando pra vocês a nota fiscal de compra do meu sogro, tá? E o que acontece? Como vocês podem ver, não é fake, não é nada, porque eu tirei foto da nota. E aqui, ó, vocês conseguem ver o primeiro nome dele, Claudio. Obviamente, eu ocultei todos os dados dele, os dados primordiais, como o número de chassi também da moto, Renavan e tudo mais. Mas eu quero chamar a atenção de vocês aqui num ponto, tá? Deixa eu tirar o chat, o chat aqui, que agora ele tá atrapalhando um pouquinho, né? Então, olha isso daqui. O que eu queria chamar a atenção de vocês é exatamente pra isso. Eu fui dia 13, dia 13. O meu sogro, ele passou a ficha e aprovou. Só que ele foi pra casa e pra ver as contas dele e tudo mais. Na segunda-feira, ele assinou. Então, ele assinou na segunda, olha só. Ele assinou na segunda, o contrato voltou pra loja. Na terça-feira, que foi dia 17, ó, lembrando, ele foi comigo sexta, dia 13. Domingo, eu subi o vídeo, dia 15. Beleza? Domingo, eu subi o vídeo, dia 15. Na segunda, dia 16, ele assinou, mandou pra loja. Dia 17, emitiu a nota fiscal. Tá aqui, ó. Ó a nota fiscal aqui, ó. Ó, data da emissão, dia 17 do 10 de 2023, às 12h27 da tarde. Tá bom? E, olha aqui, ó, 24,990, sem frete e é uma Dominar 400 Export. Beleza. Aí, o que acontece? Recapitulando. 13, fomos na loja, passou a ficha. Não assinou, assinou na segunda, dia 16. Dia 17, emitiu a nota. Dia 18, o Márcio me mandou essa mensagem aqui no WhatsApp, ó. Marlon, tá vendo aqui que ele mandou lá em cima? O pagamento do Cláudio voltou por conta da assinatura. O que que aconteceu? Deu uma divergência na assinatura do meu sogro. Como ele teve que assinar no celular, ele teve um pouco de dificuldade. Então, ficou um pouco diferente da habilitação. Então, ele teve que assinar de novo. Beleza, mandou pra lá. Acabou. Beleza, ó, ele vai assinar, mas o celular dele é péssimo. Isso foi 10,53. Olha isso aqui. O Márcio me respondeu 5,15. Olha isso, 5,15. Ele me respondeu, boa tarde, Marlon. Tudo bem? Moto liberada. Isso no dia 18. Só que nós só fomos buscar dia 21. 21, sábado. Porque naquela semana o Márcio precisou viajar a trabalho e não deu pra gente ir buscar. Então, é isso, exatamente isso que eu quero chamar um ponto aqui pra vocês. Por que que eu falo pra você que não é uma loja que vai prejudicar a empresa no Brasil? Isso depende de mim. Porque olha o trabalho da Triple de Campinas. Os caras entregou a moto pro meu sogro em 3 dias úteis. 3 dias úteis. Lembrando, ele assinou na segunda, a nota emitiu na terça e entregou a moto na quarta. A gente só buscou no sábado porque a gente não teve possibilidade de ir em Campinas e tirar no meio da semana. Aí tem muita gente que falou assim, Marlon, mas ele só pegou a moto rápido porque você é criador de conteúdo. Gente, pelo amor de Deus. Teve gente, teve alguns... Inclusive, no dia lá, tinha um cara que tava deixando a moto pra revisão, uma Dominar 400, que eu perguntei pra ele se ele tinha demorado pra receber a moto. Ele falou que não, foi 10 dias. E a Speed Triple... A Speed, não, perdão. A Triple Bajaj de Campinas não tem fila de espera. Por isso que eu falo pra você. Você tem que... Eu sei que você mora longe, Salvador. Mas se tá dando problema, cara, compra a moto em outra loja. Sei lá, eu sei que você vai gastar um pouco mais de dinheiro. Mas compra em outra loja, volta dirigindo e faz a revisão na cidade. Pelo menos a revisão é mais rápida. A Triple Bajaj de Campinas tem moto a pronta entrega, Dominar 400. Aí eu vos pergunto agora. Vou jogar essa pergunta. Eu quero que vocês me respondam aqui embaixo, tá? Com sinceridade. Por que a Triple Campinas consegue fazer algo desse jeito e o restante não? Tem lojas aí... A Neuvia, por exemplo, tem escrito meu falando que já... Cara... Tem escrito meu falando que tá com espera de 60 dias. 60 dias. E o que eu tenho aqui, das pessoas que vieram falar comigo, o Lico, entendeu? O Lico veio falar comigo. O Bevan. Vem muita gente falar comigo. Ei, Bajaj do Nordeste. Eu sei de tudo, tá? Porque eu tô buscando a solução. Então eu espero que vocês tenham compromisso. E arrumem... Arrumem a lambança que vocês estão fazendo. Porque isso não pode acontecer. Não pode acontecer porque... Por... Por algumas coisas que vocês estão pisando na bola... Eu não falo nem por incompetência. Eu falo assim. Por algumas coisas que falta de alinhamento de vocês... Vocês podem estar prejudicando as demais lojas no Brasil que estão fazendo o trabalho certo. Como é o caso da Triple de Campinas. Então eu provei pra vocês que foi 3 dias úteis. E tem loja pedindo 60 dias pra entregar. Então eu pergunto. Por que alguma loja consegue e outras não? Aí, ó. Ó o Renato aqui, ó. O Renato acabou de falar. Vou colocar o seu comentário na tela, Renato. Ó. Olha isso. Levou 5 dias úteis pra entregarem a minha. Mas aguardei chegar um carregamento pra ver se sobrava uma pronta entrega. Tá vendo? Tá vendo? Cara, isso... O Renato é mais um... É mais um que eu escuto falar isso. Então, meu amigo, você tem... Essa marca em questão tem que prestar atenção no que tá fazendo. Senão, vai prejudicar a marca. Tá? Viu? É isso. Povo do Nordeste. Vocês são inteligentes. Tanto que a mobilização que teve me procurando... Gente, eu já sei de tudo. Tem tudo na minha mão. Eu podia muito bem... Olha se eu percebi que diferença. Eu podia muito bem vir no YouTube... Ah! Ah! Nossa! Fazer aquele vídeo sensacionalista que vocês já estão acostumados aqui no YouTube. Eu podia muito bem disso. Mas os caras chegam em mim. Pediram minha ajuda. Eu falei... Gente, vamos resolver. Vamos falar com o Ernesto primeiro. Às vezes é questão de alinhamento. E nem a Bachar de Brasil deve estar sabendo o que tá acontecendo. E a gente tá fazendo um bom trabalho. Por isso que eu falo pra vocês. Não adianta vir fazer estalhaço na internet. Falando... Inclusive... Olha só pra vocês verem como que é as coisas. A gente já tá ajudando a galera. A gente mandou mensagem. Porque não tem muito que a gente possa fazer também. A gente mandou mensagem. Fala com a Bajaj. Mas... É o máximo que a gente pode fazer. A gente vai e fala... Tá acontecendo isso. Você consegue ajudar a galera lá. Porque tá acontecendo isso, isso e isso. E ponto. A mensagem nossa foi essa. Mas hoje eu tô vindo aqui falando pra vocês. Entendeu? Tudo isso que tá acontecendo. Eu não falei nem 10% do que tá acontecendo. Mas é já pra deixar no ar pro povo do Nordeste. Na loja que tá no Nordeste. Que nós sabemos de tudo. Tá? Nós sabemos de tudo. Nós temos tudo na mão. Porque os seus clientes são nossos inscritos. São nossos amigos aqui do canal. Pode ter certeza que nós tomamos as dores. E a gente já tá entrando em contato com a Bajaj. Porque isso não pode acontecer. Tá? Não vai ser uma loja que vai prejudicar o desempenho de uma marca que até agora tá fazendo o trabalho com excelência. É lógico que no começo teve alguns problemas. Mas no geral tá fazendo o trabalho bem feito. Então é isso que eu queria falar pra vocês a respeito disso. Viu, pessoal? 60 dias e 2 mil pra entrar na fila. Eu já estou lá. Só que eu falei que não tinha 2 mil. E aceitaram mil. É uma sacanagem. Pra começo de conversa. Você não tem que dar dinheiro nenhum pra entrar em fila nenhuma. Você não é obrigado a nada. E muito pelo contrário. Eles não podem negar colocar seu nome na fila também, viu? Tem mais essa. Mano, eu tô quase saindo do Estado do Espírito Santo e indo em Campinas comprar meu nome na aquação. Fabiano. Liga pro Márcio. Fala com o Márcio. Gente, eu não tô ganhando um real pra falar isso aqui. Eu não tô ganhando um real. Não tô ganhando um real. Mas é que o Márcio, cara, é um profissional de ponta. Todo mundo que compra moto com ele é no máximo, no máximo. Ele fala 15 dias, mas eu acho que ele tá sendo modesto. Mas é no máximo 15 dias de sacar moto. Mas só foi em 3 dias úteis. Estou na fila da Dominar 400 e da Nilvia. Faz uma semana. Prazo de 60 dias. Olha isso. E eles têm demonstrado, de fato, pouco comprometimento com o consumidor. Tá vendo? Não sou eu que tô falando. Não sou eu que estou falando. Esse é o diferencial do canal, cara. O diferencial do canal é justamente isso. Viu? Mávila Queiroz. Obrigado, viu, Mávila, pelo seu comentário. Um beijo, um abraço pra todo mundo aí. E esse é o feedback de pessoas reais, consumidores. Não sou eu que tô falando. Eu sou o transmitir. Eu vou fazer um corte desse vídeo. E eu peço pra que vocês, depois, vocês compartilhem. Tá? Porque é uma forma. E Mávila, se você estiver passando por algo a respeito, fique tranquila que vai ser resolvido. Tá? Pode levar um tempinho, mas vai ser resolvido. Tá bom? Então é isso, meu amigo. É isso, minha amiga. Desculpa, Mávila. Desculpa. Tá bom? Muito obrigado pela sua presença. Tamo junto.